Amém, benditos de meu Pai, virão de Cristo o Redentor. Todos os que amam ao bom Deus entrarão no reino de amor. Oh, que esplendor, que consolação nos aguarda por vir. Juntos do eterno Criador, os bens celestes nós iremos fluir. Majestoso Cristo voltará com poder de grande esplendor. Cantará os anjos recorrer, os fiéis ao reino de amor. Do céu surgirá um grande sinal, todo o mundo verá. Grande esplendor para o pecador, mas grande glória para o justo serai. Amém, benditos de meu Pai, virão de Cristo o Redentor. Conservemos a paz, seu amor, caminhemos em retidão Na vida eternal, com glória no céu, Jesus Cristo nos dará Deus enxugará as lágrimas, em toda a tripulação cessará